Os irmãos de 12, 11 e 7 anos de idade foram apreendidos em flagrante com porções de maconha e cocaína Cê sabe o que que é droga? Sei, eu vou fumar e vender por 10 reais E aí menor, olha só que a catarvisão Se envolveu por fama e caiu na emoção Tremendo comédia, o famoso vacinão Vê sua mãe chorar, vai sem precisão Uma roupa ziade tá pensando que é bandido Só que tá se perdendo aqui nesse mundo perdido O crime não compensa, então para pra pensar Vê sua mãe chorando, tendo que te visitar Antes de acontecer você procura evitar Se não pagar na terra, vai pagar em outro lugar Numa viela escura que não te leva a nada Quanto mais você ganha, muito mais você gasta Mulher e dinheiro e as melhores amantes Pede perturbado e servida de traficante Cuidado amigo, não fica perdido dentro da favela, não Se apaixonou pela grana e que tu se engana e começa a dar goela Só vai parar pra pensar quando acontecer e passar nosso fogo Vida louca é o cão, irmão, te leva no fundo do poço Vida louca é o cão, irmão, te leva no fundo do poço Olha só que a catavisão Se envolveu por fama e caiu na emoção Prêmio do comédia, o famoso vacilão Vem sua mãe chorar Mas tem precisão DJ Boca Cuidado amigo, não fica perdido dentro da favela Se apaixonou pela grana e que tu se engana e começa a dar goela Só vai parar pra pensar quando acontecer e passar nosso fogo Vida louca é o cão, irmão, te leva no fundo do poço Olha só que a catavisão Se envolveu por fama e caiu na emoção Tremendo comédia, o famoso vacilão Vem sua mãe chorar Mas tem precisão DJ Boca É o WG Squad Funk, tá bom? É o WG Squad Funk É o WG Squad Funk, tá bom?